Já que é pro NK Vou fazer aqui na hora aqui Uma parte 2 da senta no Pautos Quebrada Vai, na hora, vamos ver se sai alguma coisa É muita buceta, cuzão Cada buceta que eu tô lambendo É uma brisa diferente que me dá Tem buceta que é limpinha, né mano Tem buceta que a gente acha que é bonitinha e não é Infelizmente a gente tá correndo esse risco Tá ligado? Tá ligado mano NK, às vezes você sai na madrugada O bagulho é louco Quem vê cara não vê bucetão O bagulho é doido Para, pensa, novinha Se solta Para, pensa, me olha Se solta, vai, empina a bunda Joga Sarra no pau dos maloca, vai Empina a bunda, joga Sarra no pau dos maloca, vai Empina a bunda, joga Sarra no pau Vai sarra na piroca Vai na vira Vem na vira Vem na vira Vai na vira Vem na vira Cai na vira Ei, 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 ei Tão vem com boga, tão vem, tão vem de boga Tão vem, tão vem com boga Tão vem, tão vem de boga Vai sarrar na piraca Vai na piraca Vai na piraca É o DJ Rola CNK Então bota o capacete Que esse é mais uma braba Para, pensa, novinha se solta Para, pensa, me olha, se solta Vai, empina a bunda, joga Sarra no pau dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sarra no pau dos maloca Vai, empina a bunda, joga Sarra no pau Vai sarrar na piraca Vai na piraca Vai na piraca Vai na piraca Vem na piraca Vai sarrar na piraca, vai na piraca É o DJ Wala CNK, então bota o capacete, que essa é mais uma praba